Angela Merkel lamenta que o projeto de resolução dos Estados Unidos para investigar o último ataque com armas químicas na Síria tenha sido chumbado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A chanceler alemã manifestou-se no rescaldo de um encontro à porta fechada que reuniu durante dois dias ministros do governo da Grande Coligação no Palácio de Meserberg, nos arredores de Berlim. Invocou ainda o possível envolvimento do regime sírio. Seria bom se a proposta americana tivesse sido considerada para se investigar no terreno. Há indícios sérios que apontam na direção do regime sírio. Nessa base serão realizadas análises posteriores. De qualquer forma, condeno absolutamente o uso dessas armas nos termos mais fortes. Esta quarta-feira, Merkel disse ainda que a solução técnica encontrada para os veículos a diesel afetados pelo escândalo de manipulação de emissões é custosa. Passa na prática por substituir componentes físicos nos motores. Ainda sobre o encontro entre elementos do bloco conservador de Merkel e do Partido Social Democrata, a chanceler afastou os episódios de turbulência. Diz que a vontade de alcançar acordos existe.